Música 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 Vira o meu carçado Tô de botas Peguei Peguei prestado Da patroa minha Não tem essa carça e essa bota Porque eu quero pedir emprego ali Nessa boite Nessa boate aqui na Mil e sete pra fazer faxina Aí a guria diz que são tudo Trançado, é tudo gente né Só aqui ó Na coçarada Aí não vou chegar de qualquer jeito Com meu chinelinho né, então vou de acordo Aí aqui é uma coça Pula mais pra baixo Tu não diz que eu vou dar-lhe com os meus pés né Música 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 Olha A gente tem que passar uma boa impressão Nem que seja pelos pés Torce por mim Com essa bota aqui Acho que eu vou ganhar o mundo Música Vem música dançar comigo Vem música dançar comigo